Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos por confiar Toda vez que converso com meu coração vejo a luz Me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar este amor Brutifica cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim Entre o teu calor Tem grande fulgor E excita o meu corpo Tem lampejo de inspiração Me conduz ao espaço Reduzindo a razão E além do mar Finto incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo a sua história Este é um retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Pra finalizar Resumindo a sua história Este é um retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Roca Cristiano Para finalizar Resumindo a sua história